No vídeo de hoje, eu decidi que eu preciso de uma casa nova. Pra quem não sabe, essa daqui é a Vila da Montanha. É um local muito próspero e bonito, que eu moro com todos os meus amigos, porém tem um problema. Eu moro aqui, mas eu não tenho uma casa. Então hoje a gente vai coletar recursos, vai fazer uma base super da hora aqui. E obviamente, testar novos blocos da Minecraft 1.18. Ah, e aliás, falhera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos no episódio de Minecraft, a Irmandade, temporada 2. E bom, estamos aqui hoje no nosso segundo dia de Irmandade. Tô muito feliz, o episódio 1 foi muito bem, cara. Eu não esperava que fosse tão bem, eu tô feliz demais. Obrigado do fundo do coração. E bom, vamos começar o dia logo aqui, ó. Enquanto a gente fala, quebrando essas árvores que o Pedrux plantou pra gente. Como eu falei, toda árvore que eu quebrar vou replantar. Porém, eu não falei que ia ser no mesmo lugar. Então, Pedrux, você vai ter uma surpresa. Uma, duas, três árvores. Foi três árvores? Tá bom. Tá, agora é só esperar cair algumas mudinhas pra gente poder plantar essas árvores na casa do Pedrux. Aliás, a essa altura do campeonato provavelmente já saiu o primeiro episódio de todo mundo. Então, vamos dar uma mini olhadinha no que o pessoal fez. Ó, o Bruninho, pelo jeito, ele plantou aquela comida horrível. Toda série ele planta aquilo, eu não entendo, é um negócio estranho. Aqui, ó, essas bagas aqui. Eu sei que é comida, mas, nossa, é tão ruim ela. Mas tem que ocupar tudo, né? Logo, logo faz uma plantação pública e daí ele pode comer comida de qualidade. Aliás, bom dia, Golem. Ó, a árvore já foi aqui, vamos lá plantar na casa do Pedrux, só pelo meme. Será que ele vai pegar, vai quebrar e vai plantar de volta na minha casa? Vai ignorar ou ele vai plantar na casa de outra pessoa? Eu real não sei, comentem o que vocês acham. O meu chute é que ele vai plantar na casa de outra pessoa, eu não sei. Enfim, aqui ó, pra você e o Tubi e o Pedrux. Eram três árvores, né? Então, três árvores. Presente. Bom, agora que a gente tem tudo isso daqui, a gente pode dar uma paradinha rápida pra minerar. Pra você que tá se perguntando por que eu tenho que minerar, é por causa que eu devo um diamante pro Bruninho. No primeiro episódio, a gente fez uma coisa assim. Quem achasse o primeiro diamante da série, todos os outros participantes iam ter que dar um diamante pra pessoa. Aí eu fiquei em segundo, infelizmente. O Bruninho ganhou. Então, vamos pegar o tema dele de presente. Eu não quero dar esse diamante que eu tenho aqui, porque ele é meu primeiro diamante. Então, eu quero guardar ele, porque ele é importante pra mim. Bom, vamos fazer um balde. Vamos tentar achar alguma água infinita em algum lugar aqui. A gente pode fazer MLG quando for minerada, aí não tem problema nenhum. Bom, pegamos uma aguinha aqui. Agora, vamos lá pra aquele buraco de mina que tem lá. Aliás, enquanto a gente tem lá pro buraco de mineração, gostaria de aproveitar e falar que... Se você tá curtindo Minecraft Irmandade, assim como eu, que tô amando muito, eu tô muito feliz. Deixa o gostei aí no vídeo, que é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando, que eram episódios longos, fazendo coisas loucas. Então, o gostei é a forma de vocês deixarem bem claro que vocês estão curtindo e querem mais, fechou? Então, bora deixar aí 30 mil gosteis pra mostrar que essa série tá no coração de vocês, igual tá no meu. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. É todo dia, às 11 horas, fechou? E o canal de todos os participantes da Irmandade também tá aqui na descrição, tá? Bom, se eu não me engano, o buraco de mineração era por aqui. É, não sei se ele tinha sido tampado, né? Se eu não me engano, ele era num desses dois blocos aqui, ó. Quer ver? Ou não. Aliás, o primeiro episódio, pra quem não tá ligado, ele teve que ser gravado numa versão de teste da 1.18. A última que tinha lançado, que a gente gravou um dia antes de lançar a versão, pra vocês conseguirem ter o vídeo no mesmo dia que lançasse a 1.18. Mas agora já atualizou e olha ali em cima, ó. Minecraft 1.18. Agora é real oficial. Enfim, vamos descer uma camada bem baixa aqui nessa mina. Daí a gente volta pra pegar os minérios. E, mano, que montanha louca. Ó, gente, seguinte. Eu decidi minerar nessa caverna aqui, louca, porque eu lembrei que era uma caverna diferente. Porém, vou fazer o primeiro MLG do Lajota na cena. Então, uou! Ó, foi um sucesso e foi em cima da grama, que é mais bugado ainda, né? Bom, uou! Minha primeira picareta quebrou, como vocês viram aqui, ó. E, legal. Que da hora! Mano, que caverna louca! Será que vai ter alguma área dela que vai ser, tipo, uma desidona gigantesca, pra gente descer por umas camadas mais baixas? Ó, uma esmeralda! Uh, legal! Tá, eu não posso perder muito tempo aqui nessa caverninha aqui, por causa que eu tenho, porque eu tenho um pouquinho mais comida. Então, vamos descer logo e vamos achar nosso diamante, ó. Ferro aqui, caverna sem nada, tá bom, pronto. Até porque aqui tá na altura 60, eu preciso ter uma altura bem baixa pra esse diamante. Na real, eu vou dar uma estudada depois em qual que é a melhor camada pra achar diamantes. Daí a gente vai vir minerar outra hora. Mas, por agora, eu preciso só de um diamante. Eu tenho que descobrir todas as habilidades desse bloco aí pra poder fazer uns vídeos loucos com vocês. Ah, tá tão animado! Tá, nesse caso, a caverna aqui não desce mais nada. Ah, então vamos naquela área que a gente tava antes. Vamos descer nela. Ó, vem então, vai! Tá, ó, tamo na camada 60. Ah, oi, caverna. Ô, louco! Mais um andar da caverna louca! Caraca! Minha abandonada! Que da hora! Tá, aqui vai tá na altura 35, 30 no máximo. Vamos pra mina abandonada. Cobre, ferro, carvão. Mano! Mano! Ali é a camada 0. Mano! Que da hora! Gente, olha isso. Ó, conseguimos um arco. Legal. Tá bom, vamos procurar duas coisas. Primeiro, um baú e um diamante. Depois que a gente achar esses dois, a gente pode sair em busca de alguns blocos desse daqui. Olha, como é o nome desse bloco mesmo? Já esqueci. De pedregulho de ardor, que nós vai precisar na nossa casa. Ó, tem uma tocha ali, então alguém já desceu aqui, né? A minha técnica é deixar diamante com base em lápis azul e não funciona nessa versão. Eu vou ter que descobrir algum outro esquema pra pegar diamante fácil. Ó, ali tem um spawner. Vamos iluminar. É o primeiro spawner que a gente viu na Minecraft 1.18, é importante. Mano, eu só queria achar um diamantinho, é tão difícil assim. Ó, vamos pra aquela área lá. Tem uma tocha ali, mas não acho que foi tão explorada porque a galera tava com medo no primeiro episódio. Uou, aqui desce mais ainda. Vamos lá. Mano, aqui é tipo assim, top 10 lugares propícios a ter diamante. É só procurar que eu acho. Que que eu mando eu tô? Eu tô na menos 44 já, meu Deus. Tá, rio de lava, deixa eu usar a técnica da F3. Bom, tem nada de útil aqui. Na real, vamos cavar reto aqui, aqui é uma camada bem baixa, gente. Deve ter alguma coisa boa. Vamos cavar um pouquinho até achar um diamante, então, gente. Vai, pera aí. É, como vocês viram, me chamamos. E nem chegamos a cantar tanto. Um, dois, três, opa, quatro, cinco, seis e sete. Temos o do Bruninho, uma picareta, um machado e aquele nosso especial continua guardado. Pô, tá ótimo, vamos pra casa. Na real, eu vou quebrar deep slate até essa picareta ficar com 20 de durabilidade. Ela tá com 82 agora. Só pra ter mais blocos pra construção, vai que eu preciso. Tá bom. Quebrei bastante, tá com 10 de durabilidade de picareta. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, assim, ó. Pera aí. Aqui, ó. Bem pra cima. Aí, foi. Boa. Meu Deus, mano. Tá... Ei, quebrou a picareta, gente. Nossa, que pena. Bom, a parte boa que já estamos em casa aqui. Vamos fazer uma de diamante, então, né? Picareta de diamante. Quebra esse daqui. E quebra esse daqui. Boa. Vamos também aqui, olha, fazer um barrilzinho e uma placa. E vamos deixar aqui na base do Kotox. Aqui, ó. Aqui está seu diamante, amigo. Lá, JPVP. E um diamante pro Kotox. Cara, essas montanhas tá da hora demais. Ainda não aceitei essa realidade. Enfim, agora como a gente vai construir a nossa casa, vamos começar a separar os recursos dela. E vamos fazer um cortador de pedra também. Pra fazer um cortador de pedra, a gente esquenta a pedra três vezes. E depois esquenta ela mais três vezes. Prontinho. Agora faz aqui assim e aqui. Ei, villager. Eu errei o craft, amigo. Não. Então, volta pra cá. É três dessa. Agora vai dar certo. Tá, se agora não for, eu vou ficar louco. Ah, foi. Beleza. Agora vamos separar todos os blocos que a gente vai usar na build da nossa casa. Olá, senhor Creeper. Quer passar a manitória? Que questas? Tum. Ó, gente. Eu tenho uma lista aqui completa de todos os itens que a gente vai prestar pra fazer essa construção da hora. Aí, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando aqui pra facilitar. Então, doze tijolos de pedra. Tá, deixa eu pegar essas onze pedras aqui e fazer onze botões. E, basicamente, todas essas pedras da construção estão prontas. Agora, lá, JPVP vai botar esse machado aqui em ação. Então, vamos pegar um montão de madeira. Porém, pra não ficar uma coisa chata, só vou mostrar quando eu for quebrar uma árvore ou descascar logo do tipo. Colocando no baú, craftando escada, slab, essas coisas. Não, porque é mais fácil se eu fizer assim, ó. Ó, vamos fazer aqui mais algumas coisinhas, gente. Aqui, ó. Dez lanterninhas. E como eu mostrei pra pegar madeira agora, que eu vou ter que pegar várias madeiras de pinheiro. Tá na hora de eu gastar esse machado de pedra, esse de ferro e de gravitar, finalmente, um de diamante. Então, vamos evoluir mais uma vez aqui nessa série. Vou levar uns bloquinhos de apoio aqui, né? E vamos pegar umas batatinhas do apoio ali, olha. Que ele tem uma plantação de batata e ele falou que eu podia pegar à vontade quando eu tivesse cheia. Era só replantar. Então, vamos pegar. Na real, acho que todas estão cheias, né? Na real, acho que todas já cresceram, né? Vamos quebrar tudo, então, vai. A parte boa é que mandaram a família e todo mundo se ajuda. Enquanto eu ainda não fiz a minha plantaçãozinha bem da hora pra todo mundo poder usar, eu tenho essa daqui do apoiozinho. O meu plano é, no futuro, fazer uma plantação bem grande, bonita e automática ou semi-automática pra todo mundo poder usar à vontade, tá ligado? Enfim, vamos esquentar essas batatinhas e vamos aí pra exploração, fechou? Tá bom, esquentamos as batatinhas. Agora, vamos pegar madeira. E, ó, 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 ó. Olha lá, ó o menino, ó o menino. Eu vou passar sem falar nada. Ó, ó, ó. Bom, gente, eu dei uma olhada e eu descobri que pra lá tem as madeiras de pinheiro que a gente vai precisar. Então, o meu plano é, basicamente, pegar algumas delas até quebrar esse machado, esse machado e gastar um pouquinho desse. E daí, gente, tá bom. A parte boa é que eu fiz uma bota de couro, então agora a gente pode andar na neve fofa sem afundar. Vai ser um teste bem interessante porque eu nunca fiz isso, então eu quero ver como que vai ser. Essa árvore, alguém quebrou e não plantou o quê? Bom, não sei. Mano, essa água ajudou pra caramba pra subir. Bom, isso daqui é neve normal. Será que vai ter neve fofa? Eu não sei se tem todas as montanhas ou como funciona. Ó, isso daqui é neve fofa, né? Pera, deixa eu tirar minha bota e ver. É, neve fofa, ó, afundei, olha. Vou botar a bota e... Ó, leve como uma lebre. Se eu andar reto, eu entro, mas se eu pular, ó, tô em cima. E isso daqui é gelo normal? É gelo normal. Ah, maneiro, mano, maneiro. Enfim, vamos pegar umas madeirinhas, então eu já volto. Prontinho, pegamos tudo. A gente pegou bastante madeira e sobrou algumas sepens. Vamos plantar umas arvirinhas lá pro Pedrux? Eu ainda tô intrigado de quando ele vai perceber que fui eu ou se ele vai perceber. Então, não comentem. Não comentem. Comenta só. Hum, que interessante essas árvores que você tá plantando na sua casa. Eu não sabia que você gostava tanto. Comenta alguma coisa, sim. Faz seus comentários enigmáticos no vídeo dele. Só não conta que fui eu. Ó, assim, ó. Acho que tá bom, né? Enfim, vamos reparar agora as madeiras de pinheiro que a gente vai usar na construção. Então, 32 pra depois descascar. E mais essas daqui. E, ó, já foi isso daqui tudo até agora. Agora eu vou ter que pegar mais madeira bruta de carvalho. Ou será que eu tenho aqui? Ah, eu vou ter que pegar mais. Então, vamos buscar ela e daí a gente tem mais coisinhas pra pegar. Bora lá. Pronto. Pegamos tudo. Foi bastante coisa. Saca só. Ainda faltam uns 5 ou 4 ou 5 itens aqui. Só que eu vou esperar o deletinho entrar porque ele tem. Daí eu vou pegar com ele. Mas eu tenho que ver se ele vai deixar eu pegar, né? Enfim, basicamente é praticamente tudo isso aqui que a gente vai usar na casa. Agora a questão é, eu preciso construir isso. Então, deixa eu pegar um ferro aqui. Fazer uma pá. Que eu vou precisar de uma pá nessa construção, né? Pra construir de boinha. E agora é só começar a nossa casa. Eu vou começar lá por aqui, mais ou menos. Acho que vai ser um local bem legal. Porém, agora vai rolar uma coisinha que vocês sentem muita falta. Porque não dá pra fazer no Minecraft com mods. Mas agora, no Minecraft por 18, é possível. Que é o bom e velho. Bum, bum. Time Lapse. Tchau. 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 É, gente. Esse é o pôr do sol da vista da minha casa no Minecraft Irmandade. É, acabamos nossa casa. E agora está na hora de vocês verem ela. Mas antes, gostaria de pedir pra você aí. Minha pessoinha linda. Você que é da Irmandade. Você que faz perder a minha família. Deixa o gostei no vídeo aí. E se inscreve no canal, fechou? Essa é uma forma de você apoiar a série, o Mano Lajota. E sem mais delongas, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui fora tem um jardinzinho, como vocês viram. E aqui tem uma arinha da fornalha. E essa é a nossa nova casa. Obviamente, eu ainda tenho que fazer umas estradinhas aqui pra ficar mais fácil de subir até ela e tudo mais. Porém, isso vai ficar pra outro momento. Mas, por agora de início, a nossa casinha na Vila da Montanha ficou muito fofa. Eu gostei. Ela está bem pequenininha, aconchegante, como eu gostaria. E, obviamente, eu tenho que melhorar muitas coisas ainda. Porém, é que o tempo, tipo, essa estrada aqui vai ser toda arrumada. Pode deixar eu mostrar pra vocês. Ó, eu fiz essa arinha aqui e eu vou mostrar pra vocês por dentro, saca só. Olha só que maneiro o interior dela, ó. Plantinhas, baús, fornalhinha. Tem tudo que nem precisa pra poder viver aqui no Minecraft. E aqui escondido, embaixo da minha cama, tem um baú com o meu primeiro diamante. Bom, já marquei spawn e agora que a gente tem a nossa casa, eu preciso me equipar ainda mais. Eu vou atrás de diamantes. Só que da melhor forma possível. Pra poder fazer ferramentas boas, arrumar essa montanha e terminar de arrumar minha base. E olha só, tá quase toda a Irmandade Online agora. Enfim, deixa eu guardar esses últimos itenzinhos aqui no nosso baú aqui provisório que ainda não organizei. E bora minerar. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, pessoas. Então se vocês gostaram desse vídeo aqui de Mano Lajota aqui do Mano Irmandade, tá da hora demais. Deixa o gostei, se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã nessa linda, maravilhosa série que eu tanto amo, que é o Minecraft Irmandade. E é isso, a nós falou. Ui, opa. Ui, opa.